O Loiro O Loiro O Loiro O agora vai entrar em pratica os smokes que a gente viu Os smokes novinha que saiu do forno agora O Loiro 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 O Loi Dando umas boas minas pra galera Os caras clã mano É o cara era, acabou de tirar a tag do clã Esse Emiliano tirou a tag mano Esse Emiliano tirou a tag mano O Loiro Esse Emiliano tirou a tag mano Caramba Meu coração tá no Shift agora imagino no jogo Emiliano é o nome de boludo Fiquei 3 horas pra gente estar prendendo smoke lá do TR e da miragem e a gente jogou um round A gente já prendeu smoke agora que não acabou Vou ficar de olho Não tem segredo não Vou prender pro lado da casinha aqui na outra Casinha de coiabula Roloso Gabes, você já bebeu quanta cerveja hoje? Nem eu É por isso que ta matando É por isso que eu não to né É por isso que ta Leandro falou que você fica bêbado Porque você começa jogando bem e depois acaba jogando mal Tô com sono Peguei Acho que eu vou pegar uma cerveja Pra acordar né Tomar um café pra dormir Tô com a fez aqui agora né Tô com a fez aqui agora né Boa Posições Tô na B pra variar um pouquinho Eu to na em B Se quiser trocar, Matheus Cagar de neve Hoje não Hoje não Quando a cuba eu cair primeiro eu troco Eu voar no fundo Um campeão é pra mudar Lembra que a A Tem que ficar numa posição que vocês conseguem voltar sem morrer né Tô olhando o meio aqui A um não ta cobrindo as costas do outro ai E ta faltando queda aqui na B Tô ganhando Tô ganhando Tem o nosso Nossa também na queda, queda O nosso queda Fodeu Morri pro noob de sorte ai Au Vai Games Minha na cabeça, não atira desesperado não Tomei Tomei Cagou duas balinhas ai Cagou A outra tava com a câmera certinha na cabeça mas tava carregando ainda Tava mesmo Enquanto você tava carregando tava certo Quando você tava atirando você fez assim Aaaaah Coleteu uma? Não, não Seca Ô Meldo, se você quiser avançar um pouquinho Vamos lá Vamos lá Fica dois queda ai Fogo lá Fogo lá Tem Fungaram a queda Tomou o HS Dois queda Caralho, foda Nossa, tomei trinta tiros das costas Vai CMG ou não? Não, não, não Compre um HE, chega ai Vamos tocar um HE lá na Compre um HE com todo mundo Quem tiver 2 queda, taca as 2 HE lá na queda Lá em cima lá E os outros taca o HE lá no loft Tabelando na caixinha lá 1 queda Sabe fazer o HE ficar lá em baixo Lá na escada dos caras Não tem nada aqui Vamos na grana, cuidado Vai Nada a queda também Sim, mano Smocar aqui Smocar forte Entrou casinha por baixo Carro Carro Eu te dei um tank Cara mancada, né mano Ele devia vir pra mim Pelo amor de Deus Morre, deixa plantar não Ou morre sem plantar Bosta Eu vou ficar queda, tá Quem mais que ta indo na B? Eu vou Vem aqui Aqui ó Luizão, fica ali ó, do outro lado Isso, aí Você vai ajudar Você vai ajudar... Aqui ó, Luizão Aqui dentro ó Você vai ajudar o Olof E se eu gritar, você ajuda aqui na queda Vem ali Eu só tem visão se os caras invadirem aqui né E aí Nada Olof Esmocaram lá Tem um lá Sobe queda, tem mais um queda Lópa só lá Peguei o Olof Uu, Bucita Muito viado Tem mais um pra me ajudar Tô indo, tá bem. Onde? Tô saindo. Matei o Loft. Boa, último onde? O Loft. Dá um pézinho pra mim aqui, o Meltz. Sobe ali, não. Sobe aí. Sobe. Não, sobe. Sobe. Não. Aí. Levanta. Boa, time. Boa, time. É isso aí. Boa, time. Boa, time. Na hora dá dois cliques de Mag7 na jaca. Pá. Mesmo lugar lá, mate? Mesma coisa. Vou ir pelo portal, então. Ó, pra você usar o Loft. Sem estar vendo os caras. Taca gaê, taca bang, taca molotov. Taca molotov. Aqui, smoke defensivo, tem algum que presta? Só tabelando na caixinha, que ela cai dentro do arco lá. Mas aí, seria... Antes de ele passar... Eles não podem ter passado. Se eles passaram, aí já não agitou. Bangou aqui. Taca molotov eu. Calma. Vou! Ai, 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 ai. LIZO, deve ser ali dentro, caralho. Você saiu dali, cuzão. Boa! C4 é do Meltz, o Games está meado. Fica marotado, deixa eles virem pra você. Esmoca aí, esmoca. Ó, tá entrando, tá entrando. Puxa a arma, puxa a arma. Ó, se você escutar ele pegando, você desce o dedo aí, o Games não da cara. Se você parar de piscar, você mete a mão. Isso, não, olha pra mão. Não, não, olha. O Games tá sozinho. Pegou um HI aí, quer ver? Vai guardar? Sei lá, mas tô com 5, guarda acho. Então vai, né? A hora de você matar uns alas. Você pegou uns caras de costas e não matou ninguém. É um puto. Aonde que eu peguei de costas, você é louco? Aí, aí, ó. Isso, fica no lugar das galinhas aí, que é o seu lugar. Poleiro? Frank. Rago de Gates. Abre de água. Tchau, boys. Tem um golpe? Isso pode ver, mano. Tá, sabe? Tá, eu vejo. Nossa, o que você deu com a A.E. O que? Não sei. Vou colocar um mota com outra grande que é pra ficar. Quer outra? Você vai ficar ligeiro aqui, Luizão. Me fode não. Dá um pezinho aqui, Luizão. Vamos meter o louco aqui. Sobe ali. Sobe ali. Sobe. Sobe. Sai daí, sai daí, sai daí. Como aonde você tem que subir no pallet? Agora já era. Agora já era. Ó, foi. Ó. Tem uma lá. Bot. Mais uma lá. Vou... não tô olhando aí, hein, mota. Tem aqui comigo. Tem um. Tem mais comigo. Tem mais queda. Acho que é o último, ô... Vem no pezinho. Ele voltou, ele voltou. Voltou pra... Base TR. Ó, o pezinho, Luiz. Voltou. Tô olhando na Lof. Levanta, Luizão. Levanta. Valeu. Sobe ali. O Lof... não precisa, né? O Games falou que ele voltou. Tô indo lá, só pra dar uma reagir. Tô indo no base TR. Tô indo pra dar uma hora, né? Tô indo pra dar uma hora. Certo, é. Ele tava me guardar? Tô indo pra dar uma hora. É, tava no... Tinha de guardar. Tinha de guardar. Tem de guardar. Vamos lá Luizão Tu sacou onde é né Sim Levanta Boa Tô no Olaf Grenade out Tem queda Um de vida Morri Morri Tem no meio, a bomba tá no meio Volta, volta lá Não, não no meio Tá lá no meio Volta, volta, Matos Vou bater lá embaixo da rampa Vou botar lá dentro Vai lá A mesma coisa eles nem perceberam O que eu fiz aqui Não 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 BAM 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 A partir do momento que você saber Daí eu já paro de olhar Quando ele já vem aqui eu volto Se eu morrer aí você volta Beleza BAM 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 1.5, meio, 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 mano. Tá viado. Daí, ó. Nossa, eu laguei, mano. Caraca, que zica. Mas mandou bem, mano. Na minha tela aqui eu detonei o dedo nele. Aqui você ficou travado andando reto. Ficou com a piedade do cara. Compra não, Meldos. Vai de AK. É que eu tô loucão. De novo, Luizão. Ninguém vai lá mais. Agora vão, hein. Vieram duas aqui, perderam. Nossa. Caiu, caiu. Ah, não. Ajuda. Ajuda. Ah, vai. Deu pra caralho. Nossa. Esse maluco, ele caga headshot toda hora, velho. Tá tudo lá, Gabs. Power has been planted. Nossa. X1. X1. X5. Falou. Vira o games aí, mano. Caralho. X1. 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 X2. X1. 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 Cara, que é bom os caras. Tô lá onde ele subiu, mano? Tem uma escada ali, porra. Não sabia, não, mano. Achei que tinha tirado essa porra... Eu também não sabia, não. rightZ. Acontece várias vezes Corre, corre, corre Olaf Vem pra B Já viu? Putz, pega o granada na mão, velho Vem pra B 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 Drap, dám Já drop? Vem pra B Vem pra B Eu joguei Eu joguei por games, achei que eram games Vem pra B Não comprei, tava sem grana Meio, meio Vem pra B Quem molotovou aqui foi você? Fundo, fundo Fundo Bombar bem Volta, volta Volta Vamos lá Essa é a arma mais violenta do jogo Essa arma é foda do lance E aí tem a H.I. agora? Tem Calma Daqui os tachos, ela cai lá embaixo, lá no pé da escada Opa Parece que eles jogam molotov, eles caem? Pode cair, fica de olho Vai cair, vai cair Caiu, caiu, caiu Sai em, Mota Matei, bom Calinheiro Último Calinheiro Os caras estão pobres, estão forçando Você tomou oxidência aqui de perto, você morre Vem aqui Vamos 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 Vai Foi mal Pra frente, pra trás Caralho Caralho Caimbra Levanta Tem Olof Não, caralho Tem Olof Ele está no roxinho Ele está no roxinho Ele está no roxinho Ele está no roxinho Olha Olof Olha Olof Tem Bung Bunga pra mim aqui, boa games Boa 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 Você é louco, esse nome mata demais Boa 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 Então ali O moto, se eu fico muito no canto ele não levanta Você caiu? Ah, eu fui de entrar pra nada, ele caiu Fundo, fundo menos 46, acho que vai ser pra A hein, pô, acho que tá num lá. Pode ter meio já. Tô na madeira, olhando fundo. Por enquanto. Tô ouvindo o fundo aqui. Bomba fundo, bomba madeira. Ela passa madeira até o local. Ah, mano, esse cara, mano, tá atirando, velho. Rampa, rampa e fundo, dois. Ah, me resberem, que vai até. Boa, rampa o último, eu acho. Vai até sua. Nossa, olha o nome, olha o nome. Gabriel. Eu sou demais, sério. Se o cara for assistir lá o vídeo no canal, vai confundir tudo. O Leandrão vai assistir esse vídeo, eu ia zoar ele, ia falar que só assim pra ele tá em primeiro, mas nem assim. Coloou. Ta na macete aqui. Opa, passou. Passou meio. Esses caras estão comendo meu molotov aqui, mano Passou mesmo meio Cuidado das costas aí, passou meio Ah, rolou, pensei que não tinha Pega aqui, boa Vai ter mais em Vou botar isso não Ah E flash Ah Tem leite, tem fundo Tem meio Tem meio, o ultimo Tá nas suas costas, Meltz Suas costas Boa Finalmente, né, porra O ultimo O ultimo Os malucos estavam comendo meu molotov Jogava a molotov lá embaixo, todo round os caras passavam, mano O ultimo O ultimo O ultimo O ultimo O ultimo Vem, vem Vem, vem, vamos cair mesmo Ó, deu um lag louco aqui Porta Um foi quieto, hein Cuidado as costas quietas O ultimo O ultimo O ultimo Agora se eu vou botar com o cara, eu só coloco O ultimo Espera, espera O ultimo O ultimo O ultimo Os malucos Vem, eu só vou botar com o cara O ultimo O ultimo O ultimo O ultimo O ultimo A bomba vai, é onde o fundo? Tem que olhar pra cá, o botzão do caralho, olha os cantos Bote aqui Não, você tá falando com qual dos gabers Eita porra, quase Laranjinha Ah, mano, olha isso O cara tá ligando Tá ligado no fundo Ah, matou, 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 matou Caramba, eu tô bem em 3 e 11 mano Tá vendo que dá pra ficar fazendo pezinho porra, mota Olof, queda? Tem moto, é moto Todo mundo queda Vai prestar não Vai dar ruim Olof, queda, 59 Vai encontrar Ó, vem pra, vem pra Caralho, deu um bug, falou vem pra, vai entrar na B Na puta Na puta Ah não mano Puta merda Marotão Eu esperei o cara pegar a arma O cara recarregar Pra eu entrar e o cara me matou Então Cor Eles vão estar armados, a gente vai lá no loft e vai fazer aquela smoke que a gente aprendeu, e vamos entrar lá na B Eu vou cadar Eu vou cadar Vou cadar Temos que fazer smoke, vou cadar Todo mundo vai cadar, só um moto Tô zoando Estamos lotovados aqui, a gente não consegue descer Pera aí, pera aí Aviso que não foi pra cair, agora dá Calma Calma, o que é isso? O que é isso? Errei Calma, eu falei calma Ah, foi mal Tem um cara aqui no loft Tá mirando em nós Ele precisa matar esse cara Alguém tá olhando o costa? Eu tô olhando o costa, tô olhando o costa Tô olhando o costa Games Mira aí, vou fazer a smoke Entra, entra, tirando, menos 86 Entra aí, entra Agabundo Tão queda, tão queda levou dois Mano, eu esqueci onde é que tem que tocar Não tem por nenhum lado Não sei Esquerda não Ah Dois queda Queda Tá na queda Ai Ai Achou Vocês poderiam ter tirado um do cara Um Cara por algum motivo Tava na janelinha ali da queda Não tem por um Esquerda não tem por um Esquerda não tem por um Isso é tão louco Tá tão louco Um tá louco Tá suminado Croc em quem tem a gaiar gips ai ó morreu aaa aaa matou por que tem um sonho que me deu na gaiar aaa aaa matou por que ta loco tem um carro aaa aaa Tô na costa Tô na costa Batei coi MAMS 33 lá No fozinho do bomb Aí na direita Vai Janela Lá atrás Lá atrás Boa Amigo não é o GAMES mesmo Ninguém ajuda né? Você tá bem ledando ele mesmo deixando um instaurinho Boa Tô mirando nesse cara faz uma foda mano O cara demorou tanto pra mirar em mim que eu pensei que tava de AW mano Eu tirei 88 do cara com 15 hits Caraca Eita porra Foi molotol Droop Droop Cadê? Ah lá Já dá pra lançar um CD Ahahahah Com música agora velho Vamos ficar no posse Eita porra Vou fazer smoke aí Eita porra Vai fazer Hum Hum Flashband 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 Costinha, costinha Acho que foi No menos 68 Cuidado com as costas aí Ajuda 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 que se foda né mano Tem que fazer que morra né Em cima aí do quadrado meu filho Na árvore Na árvore Tomei da estátua também Tomei da estátua também Em cima Em cima Em cima Em cima Eu pensei que era aquele Eu pensei que era aquele Eu pensei que era aquele ali que pulou Olha pra cima pelo menos mano Só pra dar uma moral Que isso choca Olha os cara ali ó Não tem pra comprar não É então Eu sou Eu sou o chefe aqui Vamos Vamos Sacrificado aí Espera aí Vamos Espera aí Nossa Bombe vai queda também? Vai, vai queda O homem está louco O patrão está louco Está ficando um mag 7 Bem aqui embaixo da queda Bem Vamos caí Vamos caí Todo mundo junto Se caí só eu sozinho eu vou quitar Cota 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 Janela Nossa Árvore Árvore Vai 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 Cuidado Tem um aí Tem um aí Tá na porta É Tá na porta Eee Vamos pra freio Achei que fosse dar beijinho, romântico, pô. Foi descol, mano. É, eu vou entrar lá. Ele ficou magoado. O Costinho tá vindo sempre daí, né? De onde tá o Gables ali. Vou doar uma AK pra eles aqui. Tem um quadrado. Tô indo, tô indo com a bomba. Não, de onde você pode ir embaixo? Tem a HE, o Molotov? Tem a HE. Vem daqui onde eu tô. Tá com a HE ali, ó. Onde tá em smoke. Pra cair lá dentro, lá. Lá onde você ficava. Ih, tá porra. Tem janela. Sim, por isso que eu falei daqui onde eu tô. Ah, você tá lá. Tá no B. Na costa. Vamos lá. Ah, cagou. Vai, Melts. Nossa. Abre o botinho. Fica ruim agora. Eu não tenho dinheiro. Mas tem gente que pode sem dinheiro, esses noobs. Vou dropar o TEC9. Dropa uma, Melts. Obrigado. Não. Não. De uma vez. Esses quatro de janela estão enchendo o saco, mano. Vocês tem bug, vocês tem dois bug. Não, né? Não. Vamos fazer dois bugs por cima sem spam lá o... Deixa eu fazer a smoke primeiro, peraí, peraí. É um loft, é um loft. É um loft, é um loft. É um loft, é um loft. Caramba, é um. Vou arrumar duas por cima. Calma, calma, calma. Vai, derrubar o Black. Foi. Foi. Vai, derrubar. Nenho. Não, ah, o Facebook. Não, a Facebook. Eu estou embora. Ai, o Facebook. Me cobren. 50, 30, 4. Não, né? A minha AA, 40 drop. Melts 40. Estou deba lá. Ah! Tem uns 35 no... do queda. Meu deus cara, os cara tem a embala teleguiada, mano Mano, você tava mirando esse cara, tirou a mira pra mirar no outro que não existia Tinha dois ali, tinha um porta e o cara que você falou que tava mirado Aí eu fui e falei, ah, vou matar o mirado primeiro, aí não deu E aí eu morri Ah, vou perder, mano Agora dá? Ah tá, você tá com 5 mil pra mim, você tava mostrando 500 só Não, foda-se que ela tá foca Tá, agora eu compro Vamos lá, né, que pêsse Ele tá arrumando E aí lá, o... Cadê o miris? Não, vai morrer de alto, vai morrer com alto Vai morrer com alto Cuidado que tem um maluco que às vezes fica marotado aí, na esquerda Pile, pele Não, eu vi... eu vi mole aqui Tô meio varado na madeira Tô meio varado na madeira Tô meio varado na madeira a o 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